Vamos mudar de assunto agora? O assunto é educação. Isso mesmo, a Universidade Tiradentes, a UNIT, é a primeira do mundo a ganhar reconhecimento através do programa Universidade de Referência, do Google for Education, uma iniciativa da Google em pró da transformação cultural na educação superior do mundo. A cerimônia da entrega do título aconteceu no escritório da Google no Brasil, em São Paulo. O evento ocorreu no escritório da Google Brasil, no pátio Vitor Malzoni, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O reconhecimento mundial foi a iniciativa da Google, por meio do programa Universidade de Referência, Google for Education, em pró da transformação cultural na educação superior no mundo. Essa cultura de inovação que o Google tem, eu acho que foi muito bem recebida pelos professores da universidade como um todo, pelos líderes, para fazer essa transformação acontecer. No Brasil, 45% das instituições que utilizam o programa são de ensino superior, mas só a Universidade Tiradentes de Sergipe abraçou o projeto ao ponto de conquistar título de referência mundial. É um momento ímpar, revela a inspiração que está presente nos seus fundadores. O grupo Tiradentes, de forma especial, a Universidade Tiradentes ser a primeira universidade referência no Google for Education, significa dizer que estamos trilhando o caminho de evoluir no processo de educação do nosso país. Quando a gente faz uma coisa pensando no futuro, isso é um dos resultados. A gente tem mais do que um projeto de ganhar dinheiro. A gente tem uma família que tem um projeto para deixar um legado. Mas para quem a gente está servindo, que são os alunos, esse é o futuro. Então a gente fica muito feliz porque a gente vê que está no caminho certo. Exige muito, dá mais trabalho, mas a gente quer ir mais longe do que simplesmente dar um diploma. A gente quer dar uma formação, a gente quer dar um futuro. A Unite investiu em um número expressivo de Chromebooks, que é um tipo de notebook, porém mais leve, com bateria que dura por mais de 11 horas e trabalha exclusivamente online. Eu acho que a gente apostou junto com vocês, que a gente tem uma história de sucesso em termos de educação. O futuro está no Chromebook. Eu acho que é um dispositivo rápido, de tecnologia avançada, que a gente pode levar para qualquer lugar. Então isso acaba ajudando não só os professores, mas também os alunos que vão estar o dia a dia com o produto, com eles. O projeto começou na Unite Sergipe em 2016, envolvendo apenas 600 alunos. Mas como a adesão foi positiva, rapidamente o número de usuários evoluiu e em três meses ultrapassou a marca de 6 mil pessoas. A Consultoria de Tecnologia Educacional, parceria da Google Colaborativa, atuou nesse projeto. O próximo passo é que o mais novo Centro de Inovação da Unite, o Innovation Center, que será inaugurado no primeiro semestre do ano que vem, seja um espaço para discutir o futuro da educação, atraindo tecnologia educacional, tornando-se um centro de formação de professores no Nordeste, em Google for Education, com programas de capacitação e certificação. Nós queremos fazer crescer todas as nossas ações de mãos dadas com a Google e transformar a educação da região Nordeste, através de participação com as escolas, levando tecnologia e realizando um trabalho voluntário, sem ônus para ninguém, com o objetivo somente de mudar a qualidade da educação da nossa região. Parabéns ao Grupo Tiradentes por esse reconhecimento mundial.